Hora de falar com os papais e com as mamães que estão assistindo o SBT Meio Dia, porque hoje o assunto é filho no celular. Pois é, a criançada ultimamente, claro, vem os pais ali, né? Vê os amigos, todo mundo no celular, vão lá e ficam horas celular ali, com o tablet, com o celular. Só que isso pode trazer muitos problemas pra saúde, inclusive da visão. Você sabia disso? Pois é, muito brilho, muita informação que prejudica a visão. Então, poucas horinhas que a criança fica ali já são suficientes pra trazer problemas de visão. E é isso que a nossa equipe vai mostrar pra vocês agora, inclusive com dicas. Olha só. O Bernardo está de férias. As aulas dele começam no dia 11 de fevereiro. Os pais trabalham o dia todo. Ele fica umas horas a mais no celular nesses dias de férias. É uma das atividades favoritas dele. Bernardo, o que você mais gosta de fazer, além de brincar? Eu gosto de fazer um monte de coisa. O que você gosta? Vestir no celular, ver TV, ficar no meu quarto e comer. E aí no celular você gosta de ficar vendo desenho? Quanto tempo você tem noção de quanto tempo você fica no celular? Não. O pai tenta administrar, mas confessa que não é fácil conciliar o trabalho junto com o filho sem o celular. É um problema, realmente, como tu falou, porque as férias é o grande vilão, né? Dessa parte da tecnologia. Porque ele está de férias e eu não. Eu preciso trabalhar. Eu tenho um estúdio, trabalho em casa. Então, acaba que o celular, o iPad, esse tipo de coisa, acaba virando um cala-boca, né? Infelizmente, é assim. No período de aula, a gente consegue ter um controle maior. Porque é quando a gente determina, ó, agora está na hora de tomar banho, agora está na hora de fazer o deveres, agora está na hora de comer. Então, a gente já tem um período da tarde que ele estuda à tarde para fazer, para estudar, né? Então, de manhã, geralmente, é quando a gente faz as tarefas juntos e tal. E a noite, a dia, chega do colégio, aí vê um pouco de televisão, um pouco do celular. Para essa oftalmologista, o uso dos eletrônicos próximo à vista traz uma série de danos à visão da criança. Há um ressecamento da mucosa do olho, né? Da conjuntiva. E isso traz muitos sintomas. A criança fica com sensação de areia, às vezes fica com o olho vermelho. E o olho seco, ele é predisposto a uma série de doenças. A outra é que ela fica com o excesso de acomodação no olho para focalizar a imagem próxima. E isso acaba a longo prazo. O que se observa hoje em dia nos estudos é que acaba levando a uma situação de neopia maior do que se ela não tivesse sido tão exposta ao celular ou tablet. A recomendação é intercalar o uso. E para crianças abaixo de 5 anos, não utilizar tablets e celulares. Ela ainda está com o cérebro em formação, tem toda uma questão neurológica junto. Podendo, inclusive, ter atraso de desenvolvimento. E a partir dos 5, é uma hora ali intervalado, com alguns espaços. Quem tem a opção de escolher entre aparelho de televisão, celular e tablet para as crianças assistirem desenhos, existe uma diferença entre o efeito que cada um causa na vista das crianças. E a televisão, pela distância que a criança fica da tela, acaba sendo bem menos prejudicial. Então, o que é muito ruim para os olhos é justamente a proximidade das telas, de tablet e celular, recebendo os efeitos auxílios da luz azul dos equipamentos eletrônicos. É bem importante toda criança, agora nessa fase, antes de iniciar o ano letivo, fazer um exame oftalmológico. Até para ver erros de refração, se ela, de repente, precisa de uma correção, de um óculos. Também para conversar e receber esse tipo de orientação em relação à tablet e celular e, eventualmente, ser medicada, se for o caso. Vai me desculpar, mas é coisa de pai preguiçoso que deixa o filho o dia inteiro com o celular na mão. Como distrair a criança, deixa assistindo galinha pintadinha, jogando, enquanto isso, não me incomoda. É a verdade. Porque se não está no celular, vai estar onde? Vai estar pedindo atenção para o pai. Ah, agora o pai não pode. Agora o pai está resolvendo aqui os problemas de trabalho. É como se livrou, né, Fernando? Deixa a criança lá. Ah, agora a mãe tem que lavar a louça, né, Maristela? Agora eu vou limpar a casa. Agora eu vou falar com a vizinha. Agora eu vou responder o WhatsApp. E a criança ali. E vai ficando o dia inteiro no celular. Ah, Fernando, você não daria o celular para a sua criança? Como é que eu daria? Mas também não o dia inteiro, né, Maristela? Tem que controlar, né? A ponto de prejudicar a vista da criança. Esse uso aí, né, controlado. É coisa de pai preguiçoso, porque as crianças ficam mesmo, né? Se deixar, fica o dia inteiro. Fica mesmo. Só que daí depois, como é que fica? É prejuízo para essa criança. Está aí, ó. A reportagem mostrando para a gente que não é conversa fiada, não é... Além de todos os outros problemas também, né? Aqui visão é só um deles, né, Fernando? É, só um... Só um dos problemas. Mas aí está, então, a reportagem confirmando para a gente que, de fato, esses equipamentos eletrônicos podem trazer prejuízos para os pequenos. Controlar, né? Dá um pouquinho, depois tira e assim vai. Tchau.